Na aba 2, localização da atividade, você deverá informar o local onde a atividade será exercida. Para imóveis em árvore rural, o número do CARF, Cadastro Ambiental Rural, deverá ser informado para que o sistema faça a busca das informações. Caso não localize o CAR informado ou apresente algum erro, você deverá procurar o setor de atendimento da SEMA para verificar a situação do seu cadastro. Caso seja um imóvel urbano, você poderá consultar ou adicionar os dados do seu imóvel. Para a consulta, informe o número do IPTU e município. Caso não encontre, você deverá preencher os dados principais felicitados na tela Detalhes do Imóvel. Para a captação subterrânea, informe o número de matrícula na companhia de abastecimento e insira documento solicitado no formato PDF. Se não houver captação subterrânea, deve incluir a declaração de não abastecimento no formato PDF, lembrando que o arquivo não pode exceder o tamanho de 1 MB permitido para o uploading. Obra de infraestrutura Área com interferência em imóveis O usuário deve preencher os dados principais solicitados e salvar os dados do imóvel. Ao salvar os dados, o sistema irá habilitar a sub-aba Responsáveis. Área do Imóvel Música Música Tchau, tchau.